Não, aí vai baixar o preço, parceiro, aí quebra, aí é 1,50, é 1,50 Pegou ou largou? 7 Jujuba por 8 por 2 reais 8 reais, eu ia falar Por 8 reais? É doido, ainda se juba? 7 Jujuba por 2 reais Ah, porque ele já tá nascendo, o ponto é aí, irmão 7 Jujuba por 2 Pegar o largar, pegar o largar, o dinheiro tá na mão Já desceu, cara Ih, tô me botando o dinheiro pra mim, prazer Deu mole